Eu confesso que o meu coração se encontra hoje com uma expectativa diferente. A impressão de que algo muito relevante, de algo muito grande pode acontecer por conta dessa mobilização em prol de uma causa, da parte da igreja, diversos ministérios, agências, o setor privado. As possibilidades são inúmeras. Nós como igreja temos um poder enorme. Se nos unirmos a favor do reino, a causa do sertão é muito maior do que qualquer igreja, do que qualquer instituição. Será que a gente pode ver ainda na nossa geração um sertão mudado, um sertão alcançado? Sou muito feliz hoje de poder sonhar, de poder participar e de poder vislumbrar a possibilidade de ainda nos meus dias ser testemunha dessa graça do Senhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto